Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 6 de dezembro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia? Os senadores aprovam o regime de urgência para a tramitação do Plano Nacional de Educação. Anteprojeto da reforma da Lei de Execução Penal é entregue ao presidente do Senado. Comissão de Desenvolvimento Regional discute mudanças no projeto urbanístico de Brasília. Morre o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, um dos maiores estadistas da atualidade. Os senadores aprovaram ontem o regime de urgência para o plano que prevê as metas da educação no país. O PNE deve ser votado no plenário na quarta-feira da semana que vem. Definido, o Plano Nacional de Educação está em regime de urgência. A tramitação mais rápida foi aprovada na sessão desta quinta-feira. A urgência fará com que qualquer emenda, qualquer entendimento, essa emenda possa ser apreciada no plenário, comparecer de plenário. Portanto, não precisará o projeto voltar às comissões, atrasando mais a sua votação. Nós vamos seguir o regimento, votar uma, duas, dez vezes? Não importa. O que importa é que ao final e ao cabo nós tenhamos o PNE aprovado. Até quarta-feira da semana que vem, quando o projeto será votado, os líderes do governo e da oposição vão tentar um acordo para cerca de 50 alterações inseridas no texto na Comissão de Educação pelo senador Álvaro Dias. Nós queremos uma proposta a ser executada. Por isso, estabelecemos prazos, um sistema de monitoramento, de avaliação constante, de prestação de contas. O Plano Nacional de Educação tem 20 metas. Quer, por exemplo, acabar com o analfabetismo e universalizar o ensino público para pessoas com deficiência. Também prevê que até 2020 sejam investidos 10% do PIB do Brasil em educação. Quando alterou o texto, o senador Álvaro Dias estabeleceu que após seis meses da aprovação do plano, o governo federal apresente uma proposta de emenda à Constituição que vincule impostos e recursos que garantam o cumprimento da meta. Esse é um dos pontos de divergência. O relator no plenário, que é da base governista, tem a testa sexta para propor mudanças no projeto. Se construímos um entendimento, não tem problema, não tem nenhuma dificuldade. Se não construímos um entendimento, nós apresentamos o nosso projeto e vamos ter uma sessão muito bonita no dia 11. O presidente Guernan Calheiros marcou duas sessões do Congresso Nacional para a apreciação de vetos presidenciais e a votação do Orçamento Geral da União para o ano que vem. Serão no dia 10, próxima terça-feira, e no dia 17 de dezembro. O Brasil é o quarto país do mundo em número de presos. Criar um sistema eletrônico de controle das vagas e das penas, proibir a prisão em delegacias, melhorar o tratamento aos detentos. São algumas das medidas do anteprojeto de lei para a reforma da Lei de Execução Penal, entregue ontem ao presidente do Senado. A Comissão Especial de Juristas, proposta pelo senador José Sarney, trabalhou desde abril para atualizar a Lei de Execução Penal, que é de 1984. O ministro do STJ, Sidney Benetti, entregou o anteprojeto com 200 dispositivos ao presidente do Senado, Renan Calheiros, nesta solenidade. As mudanças são para reduzir a superlotação dos presídios, humanizar o tratamento aos detentos e combater a impunidade. Hoje, o Brasil tem 540 mil presos. Mais da metade são provisórios. O anteprojeto aposta na informatização para controlar as vagas e o tempo das penas e reduz a burocracia. Acaba, por exemplo, com a exigência do alvará de soltura. Quando der aquele prazo do cumprimento da pena, anotado já no sistema informatizado dos presídios, deve a pessoa ser posta em liberdade. Caso excedido o número previsto de vagas nos estabelecimentos prisionais, não deve ser aceito mais nenhum preso. Também estabelecemos medidas para que, quando há excesso de lotação carcerária, se realizem mutirões carcerários. Os órgãos de execução penal foram repensados para poder fazer o controle eletrônico com a criação de centrais informatizadas. E os municípios vão passar a ter um papel para ajudar na recuperação dos presos. Com a obrigação de ter centrais de alternativas penais e patronatos. O que é isso? É o encaminhamento daquelas pessoas que estão em liberdade ou em regime aberto, enfim, cometeram pequenas infrações e precisam ser encaminhadas para escolarização, trabalho, qualificação, tratamento de saúde. Esse encaminhamento, como as pessoas estão livres no meio social, isso tem que ser feito pelo município. O anteprojeto proíbe o encarceramento em delegacias e dá um prazo de quatro anos para adaptação. O presidente do Senado, Renan Calheiros, destacou os pontos importantes da proposta, que atacam um tema complexo e delicado. O documento vai tramitar no Senado como projeto de lei. O sistema prisional, para funcionar bem, deve ser transparente e equilibrado nas suas ações, proporcionando condições efetivas para que a pena cumpra seu papel de punição, repreensão, prevenção e, fundamentalmente, de reintegração social. A Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas faz audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, para debater o Colóquio Internacional sobre Mudanças Climáticas e a Agenda Pós-Varsóvia. Foram convidados a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, além de representantes do Itamaraty, do Poder Judiciário e especialistas no tema. O Congresso pode aprovar uma nova lei de licitações. A senadora Cátia Abreu apresentou o relatório da Comissão Especial, criada no mês de junho deste ano, para atualizar a norma sobre as compras do poder público. A lei de licitações tem 20 anos e define regras para as compras e contratos da administração pública. Até hoje, já recebeu 80 alterações. Pelo menos 500 projetos no Congresso tratam do assunto. A proposta apresentada pela senadora Cátia Abreu tem 176 artigos. Não deixamos de ouvir ninguém. Nós teremos oportunidade em outras comissões de fazer as emendas, de contribuir até chegar ao plenário do Senado. A proposta revoga a atual lei de licitações, a lei do pregão e a que trata do Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, incorpora grande parte da legislação atual, mas oferece novas opções ao gestor público. O texto simplifica as modalidades de licitação, que hoje pode ser realizada por meio de tomada de preços, carta-convite, leilão, concurso, concorrência e pregão. A proposta acaba com os dois primeiros e muda o conceito de pregão e concorrência. Quando for obra governamental, quando for produto especificado por governo, nós daremos, será o menor preço. Então, a creche é 1,900, meu lance será 1,850.000. E quando for produto tabelado por mercado, igual remédios, aí a empresa poderá dar o maior desconto. O relatório também amplia os casos em que a licitação pode ser dispensada e aumenta os valores para a contratação direta. Para obras e serviços, o valor passa de 15 para 150 mil reais. Para outros serviços e compras, o valor aumenta de 8 para 80 mil reais. O relatório da senadora Cátia Abreu ainda prevê o fornecimento contínuo de materiais e compras sob encomenda. Também permite ao gestor indicar a marca do produto a ser licitado. Um dos pontos considerados mais polêmicos é a questão do critério de escolha da empresa, que privilegia, em alguns casos, a qualificação técnica do serviço ou a qualidade do produto em vez do preço. Tem casos que não há discussão, o menor preço é o melhor caminho. Mas existem casos que nem sempre o melhor preço é o melhor para o cidadão, é o melhor para a sociedade. Mudanças do projeto de Brasília foram debatidas na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. As alterações fazem parte do plano de preservação do conjunto urbanístico da cidade, que é patrimônio mundial da humanidade. A proposta tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A elaboração da lei foi uma exigência da Unesco para que a cidade continue como patrimônio cultural da humanidade. O projeto prevê medidas como a possibilidade de construção de hotéis em novas áreas no plano piloto e na orla do Lago Paranuá. O governo do Distrito Federal anunciou a retirada de pontos polêmicos, como a criação de lotes comerciais no canteiro central do Eixo Monumental e a concessão de áreas públicas para a iniciativa privada nas entrequadras residenciais. Mas a proposta foi criticada durante o debate na Comissão de Desenvolvimento Regional. A crise que nós vivemos no debate do PP-CUB reside no hibridismo e na ambiguidade de ser ou pretender ser ao mesmo tempo um plano de preservação e ser ou pretender ser ao mesmo tempo um plano de desenvolvimento urbano. Nós sabemos que a especulação imobiliária é forte e ela é desumana. O projeto de ocupação das bordas do aeroporto de Brasília, o projeto de ocupação da área oeste, a nova cidade que está no site da CEDAB, elogiada por empresários, é uma evidência de que a terceira metrópole do Brasil merece, senador, uma atenção do governo local, distrital, federal e, por que não, da presidência da República. A diretora de Patrimônio Cultural do Instituto Histórico e Geográfico do DF, Vera Ramos, ressaltou que o plano não visa a preservação de Brasília. Quase 70% dos setores, contando Candangolândia e Cruzeiro, que são outras regiões administrativas, o Sudoeste, que acompanharam a tombada, eles sofreram algum tipo de intervenção. Então, a impressão que me deu ao analisar é que estava sendo feita uma revisão geral do plano urbanístico e não uma atualização de normas, umas adequações necessárias em alguns setores. Eu concordo que a gente tem que melhorar bastante esse texto para que ele não provoque as polêmicas que ele provoca, porque realmente a gente tem se deparado também que quando a gente volta a ler um texto, é normal de quem é o autor de um texto, volta a ler o texto depois de algumas críticas e olhar com ele com outros olhos e com outro carinho. O governo, no momento que a sociedade se mobilizou, anunciou a retirada de vários pontos. Por outro lado, isso ainda não foi formalizado. É importante que isso seja formalizado para que se saiba exatamente o que saiu e o que fica. E a Comissão de Agricultura faz audiência pública logo mais à 1h30 da tarde para apresentar os resultados da diligência realizada na BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, especificamente no trecho do Meião. A visita analisou as condições da estrada e o andamento dos trabalhos de licenciamento ambiental para obras de reforma na rodovia, que é a única via de acesso terrestre de Rondônia para o Amazonas. Todos os anos, o Tribunal de Contas da União entrega ao Congresso um relatório sobre a fiscalização de obras públicas. Ontem, o Poder Legislativo começou a receber também resultados de auditorias feitas em outras áreas, como gestão de pessoas e meio ambiente. O presidente do Tribunal de Contas da União apresentou os dados. Os técnicos do TCU avaliaram unidades de conservação na Amazônia e constataram que elas ajudam a reduzir o desmatamento, apesar de estarem subaproveitadas. Segundo o TCU, o Brasil alcançou 76% da meta assumida nas Nações Unidas. Temos uma área de quase 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados de áreas de reservas, de unidades de conservação no Brasil. Então é um trabalho inédito. O ministro também destacou o levantamento de governança e gestão de pessoal. O relatório apontou que os órgãos públicos precisam estabelecer metas, investir em capacitação, e realizar auditorias na folha de pagamento. Se não tem um bom treinamento, não tem um bom treinamento, não tem uma boa governança na área de pessoal, não se entrega um bom produto para a sociedade. Morreu ontem em Joanesburgo o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Um dos maiores estadistas do século XX, Mandela tinha 95 anos. Mandela veio duas vezes à Brasília. Na última, em 1998, foi recebido pelo então presidente do Congresso, o senador Antônio Carlos Magalhães. O homem que dedicou a vida à luta pela igualdade, liderou os sul-africanos contra o regime do apartheid, uma política de segregação racial. Mandela passou 27 anos preso. Com o fim do apartheid, os negros finalmente puderam votar. E Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. O mandato durou de 1994 a 99. Em 93, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou nota de pesar pela morte de Nelson Mandela, a quem qualificou de defensor da liberdade e dos direitos humanos em todo o mundo. Renan expressou as condolências do Congresso brasileiro ao Parlamento e ao povo sul-africano. Segundo a nota, a defesa incessante das causas mais nobres da humanidade pelo presidente Mandela, sua estatura política e sua obra em prol da justiça e da democracia permanecerão para sempre na memória de todos os povos e nos anais da história contemporânea. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste a sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.